O avião novo aqui acabou de fazer seu teste de voo, ele não fez na pista de pouso no aeroporto, pois senão poderia terminar em uma tragédia, aí decidiu fazer na rua, aí ele fez e deu tudo certo, o avião tava tudo certo, o avião tava bem. E depois ele vai fazer seu primeiro voo, mesmo assim fazendo teste ele ainda é zerado, zero quilômetros.